Rapaziada, mano, hoje o vídeo é muito diferente. Eu acabei de chegar aqui no shopping, mano, e hoje eu vou comprar um celular novinho, mano, na caixa pra minha avó, tá ligado? Ela não tá esperando nada disso. Hoje é o mesmo dia que ontem pra vocês, porque eu tô gravando esse vídeo. O vídeo que eu gravei ontem foi de madrugada e hoje é aniversário da minha avó. Se você tá assistindo o vídeo que eu trolei a minha avó jogando... Mano, eu peguei um ovo e joguei na cabeça da minha avó. Ó, eu peguei o bolo do dia aniversário dela e eu taquei na cara dela. Pra quem não assistiu, ó, pra quem tá aqui de paraquedas nesse vídeo, não assistiu esse vídeo que eu postei ontem, você, nesse momento agora, assiste uma ceninha do vídeo de ontem pra você entender um pouquinho do que aconteceu ontem. Bom, 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 bom. A guerra de bolo! Vem cá, vem cá, bolo! Perdeu, perdeu, perdeu! Aê, dona Lucy! É, bocadinho, colégio! Léo, não! Você vai limpar toda essa merda, Léo! Tudo escorridinho! Nossa, Léo! Ai, meu! Léo! Ô, na cama, porra! Mano, vocês viram? A minha avó, de verdade mesmo, ela ficou emocionada ontem no dia de aniversário dela, porque ela tem 61 anos, tá ligado? E minha avó, ela nunca tinha ganhado uma ovada na cabeça dela. É estranho dizer... É, mas... Vamos perguntar pro seu avô lá. Não, eu falei ontem com ele. Ah, sai fora aqui! Não, meu avô já deve ter ovado da minha avó. Mas... Sua avó tem 61 anos? Tem, mano. Meu pai tem 73! Seu pai? Sério? Tá pico, seu pai é velho! É velho! Mas é o seguinte, minha avó tinha 61 anos, ela nunca tinha levado uma ovada na cabeça, nem na época de escola, nem nada. E, velho, quando eu joguei o ovo nela, ela meio que quase começou a chorar, tá ligado? Ela gostou de tomar uma ovada. Mas, mano, ela ficou emocionada. E hoje, eu vou comprar um celular pra ela, porque no vídeo de ontem eu falei que ia comprar pra minha mãe, pro meu vô, pra minha família e tudo mais. E aqui, a gente já tá no shopping, vou procurar um celular pra ela, tipo, da última geração, pra ela poder jogar os joguinhos dela. A minha avó, mano, ela é famosa no Instagram, mano, ela tem, tipo, 32 mil seguidores, tá ligado? Minha vovó é virtual, mano. Até tem um canal no YouTube chamado Vovó Virtual. Minha avó é atualizada, tá ligado? Bom, rapaziada, já tamo aqui no shopping. Agora, a gente tem que gravar mais desbaratinar, né, Gui? É verdade, vai ser expulso. Então, o bagulho é o seguinte, a gente vai achar uma loja que vem da celular. Eu tô ligado. E assim que a gente chegar lá, mano, a gente vai mostrar um pouquinho dos celulares pra vocês e vamos ver qual que eu vou levar hoje pra minha avó. Eu acho que na hora que eu dou a sorte pra ela, eu vou ficar muito emocionada. Vamos chegar de enrolação e vamos comprar um novo celular. Sua avó dava presente pra você e agora o neto dava presente pra ela. Isso, mano. É disso que eu tô falando. Bom, rapaziada, eu cheguei aqui na loja da Samsung e o bagulho é o seguinte. Eu já dei uma olhada nesses celulares aqui. São os novos da Samsung, tem o Galaxy A21s. Mano, é um celular muito bom. Eu gostei bastante desse vermelho aqui, rapaziada, ó. Porque é um Galaxy A11, tá ligado? Mano, eu gostei muito. E aí, Coronado, o que você viu? Tá, mano. Coisa pra um celular? Acho que a gente pode usar aqui um iMasters aqui, mano. E vermelho ainda, tipo assim. Eu também. Vermelho bonito, mano. Diferente. Ó, e ele não tá tão caro. Tipo, dá pra parcelar em 10 dias de R$169, tá ligado? Aí eu parcelo no cartão pra minha avó. E ela fica com esse celular aqui, ó. Mano, novinho, mano. Olha a câmera frontal dele. Tá saindo de R$2.900 por R$2.600. Nervoso. Ó, Gui. Gui, sai do Fortnite, Gui. Sai do Fortnite, Gui. Tem como? Esqueci da loja. Esse cara vai me trazer, mano. Sério? Sim, sim. Comprou? Não, cara. É bom. Então, mano. Olha aqui esse celular que eu tava falando pra minha avó. O que é esse aí? Nossa, tem de câmera, velho. É, mano, olha o tamanho da câmera que tem aqui na frente. Nossa, é brota. Esse é o Galaxy A11 vermelho. Só vou já poder fazer uns vlogão, velho. E a paninha digital aqui atrás, viu? Que da hora. Coloca digital. Bonito, né? Bonito demais. Gostei, mano. Eu levava esse. E é barato, ó. É 10 vezes de R$190. R$99, né? Então, mano. Vou ver ali com o atendedor. O atendente. O atendedor. O atendedor. E vou ver como que vai levar esse celular aqui, ó. Da Samsung. Eu acho que minha avó vai gostar. Rapaziada, olha o que eu tô em minhas mãos, mano. O celular da minha avó. Velho, a gente abriu aqui, ó. Abre aqui, Gui. Não, você representou, mano. Tipo, sua avó aí vai gostar pra caramba. Rapaziada, eu saí um pouquinho da loja porque eles falaram que não podia ficar gravando. Aqui no shopping é complicado gravar. Não, Gui. Tem uma chiquinha aqui, ó. Pra mim fazer o suspense. Como que você abre o celular? Não, chiquinho. Tem que abrir, ó. Ele falou, ó. E já mostrou? Tem que ter o suspense. Mano, é o novo celular, mano. Sua avó vai adorar, viado. Samsung Galaxy A11. É o novo da Samsung, rapaziada, ó. Ó, vem com fone, vem com tudo. Muito lindo. É novo, zero bala. Vem com carregador, vem com fone de ouvido. Nossa, ele tem bagulhinho igual de iPhone, ó. A chavinha de tirar chip. Todos tem. É. Mas o Samsung não. Lógico que tem. Mano, olha aqui, véi. Lindo, né, mano? Deixa eu tirar da sua avó de tirar tudo o plastiquinho, esse gostoso, hein? Minha avó vai fazer tudo. Eu vou entregar só o celular assim pra ela. Ah, sim, deixa eu fechar. Gente, eu não gravei mostrando e tudo mais, até porque na loja, tipo, é shopping, mano. A gente respeita quando eles falam não grava. Mentira, a gente tá gravando de novo. Mano, vamos comer alguma coisa? Ô, vamos. Nada mais, nada menos. Vamos fazer um desaturo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, então. Nesse vídeo. Ah, vai ser vídeo? Então vamos. Vamos fazer o desafio do cartão, então, mano. Nós três. Nesse vídeo, tu fechou. Pode ser, tá? Dá. Notback. Rapaziada, chegamos no notchback. Vamos fazer o desafio do cartão. Mano, eu? Olha aqui, véi. Namorão mesmo. Olá, tudo bom? Mesa pra três. Chegamos no notchback. Vamos fazer o desafio do cartão. Obrigado, hein? Mano, chegamos aqui no notchback. Não tá acreditando que minha avó vai ganhar um celular desse, mano? Não, nem eu, mano. É, muito bonito, velho. Tipo, é da linha Galaxy que... Eu compraria pra mim, sabe? E eu tô dando... É a última geração, né? Do Samsung, esses aí. Mano, é a última. Você viu que tava? Ela tá em exposição? Aham. Tipo... Mano, muito bonito. Eu vou dar desse jeitinho pra minha avó. Tomara que ela goste. A gente vai comer, veio o notchback. Eu acho que vou pegar uma costelona pra mim. E você vai pegar o quê? Cara, ainda bem que eu tô aqui na ponta. Se o cartão cair em mim, ó, é só pular aqui e você vai morrer no seu. E já era. Então vamos pedir, mano, alguma coisa pra comer. Tô cheio de fome. Tô com uma vontade de comer uma costela gostosa. E, velho, tô muito feliz, mano. Que minha avó vai ganhar um celular desse, tá ligado? Minha avó merece, mano. De verdade, ela sempre cuidou de mim, sempre cuidou da minha mãe. Então vai ser uma coisa que vai deixar ela realmente muito feliz. Então, é... Tô de verdade legionjeado, mano. Tô... Como posso falar? Tá gratificado. Gratificado, agradecido por tudo que minha avó fez por mim. E hoje eu posso retribuir isso pra ela. Então, mano, não tem preço isso, mano. Não tem preço, então... Minha avó merece, de verdade. Agora vamos comer, guardar isso aqui. Deus, amigos. Vou falar uma coisa pra você, viu? Olha que delícia isso aqui, velho. Do coronado ali. Nossa senhora, olha isso aqui. Nossa senhora, começa a comer essa costela. Então, vai terminar. Bora. Come, coronado, come. Eu e o Gui, como... Eu tô de dieta. E o Gui não tá com tanta fama, a gente vai dividir uma. E o coronado que é obeso. Você vai falar, você pedir uma costela, uma batata trechada, batata frita, pedir um torno de chocolate, comer um paninho de chocolate e pedir um suco de laranja sem açúcar, porque você tá de dieta? Pronto, sei o que você acabou de falar. Porque é a batata do Gui, eu vou comer metade da costela. E pedir um suco de laranja, porque eu tô de dieta. Você é super? E a batata frita é sua, ô. Mentiroso. Se não for sua, joga pra cá. Não. Ah, viu? Abaixa e pra cá. Rapaziada, eu só esqueci de gravar, mas... Eu que tô pagando essa conta aqui de hoje, misericórdia, Senhor Jesus. Mano... Mano, eu nunca mais quero brincar com esse bagulho aqui. Na moral, toda vez que eu brinco... Eu nunca paguei, não. O quê? Toda vez que eu brinco com o Gui, eu perco. O Gui não tá... Nunca mais vai brincar. Isso, na moral. Toda vez que eu brinco com você, Mano, você... Você ganha... Você ganha de mim, eu não sei... Uma vez só eu e o Gui. Ele ganhou. É que eu não ganho no futebol, aí eu ganho na comida. Entendeu? Mas foi no meio do vlog, tudo nada. É que assim, toda vez o Leo que dá uma ideia. E ele que se fez. É, rapaziada, não quer a gente ir embora. Valeu, brigadão, hein, chefe. Valeu. Bom, rapaziada, eu tô indo embora do shopping já. Meu amigo, vou falar uma coisa pra vocês. Ah, eu pisei no seu pisante, tá ligado? Ele tá brigando com você, coronado? Só porque eu pisei no pisante dele. Você quer apanhar, Gui? Você quer apanhar, Gui? Você quer apanhar, Gui? Aqui na frente de todo mundo, Gui? Vai ficar gravado nesse vídeo aqui. Você quer... Bom rolê. Bom rolê pra vocês. Bom rolê. Mano, namorado, vamos pra casa. Fumar um nardinho, meu amigo. Nardinho porque minha avó... É verdade. Tem um bagulho da sua avó. Tá achando que a gente tá indo embora fumar um nardinho. Você tá dormindo, coronado? Você tá dormindo, mano. A gente chegou aqui de dia. Agora tá de noite. A gente não vai fazer nada. Não vai dormir fazendo nada, coronado. Fica sabendo que o coronado vai falar... Faz nada. Vou falar na sua limpeza do meu pisante. Eu vou catar o instrumentante. Ué, que isso? Oxê. Mano, vamos ver esse papo sem comentar com esse caso aqui. A sua rima aí que eu quero ver. Vou mandar na minha rima pra lá proceder. Eu comprei o celular pra minha avó. E você? Tá ligado, meu parceiro? Eu vou mandando 100k. Eu que tô carregando o celular da sua avó. Ué, mano. Rima. Eu não mei nenhuma emoção. Ele não tem avó porque a avó dele morreu, irmão. Cala a pôr. Cala, mano. O que não tem sentimento não, mano? O que não tem sentimento não, meu irmão. Falando a avó do coronado, eu não deixava, não. Minha avó dele tá viva, né? Minha avó dele vive, minha. A avó dele vive, minha. Mano, assim, na improvisação, eu vacilei, sua avó tá viva, mas a minha não. Nossa, minha. Você tá decepcionando meu vídeo, minha. Eu tô indo embora, querendo minha avó. Caralho, minha avó. Ô, Gui. Você quer o celular da minha avó pra você? Eu quero uma avó, gato. Esse eu não posso dar. O Gui falou da avó, mas eu falo pra você. Ô, em falar isso que ele é sua avó de volta, eu vi que lá nos Estados Unidos eles estão fazendo umas experiências que vão, tipo, ressuscitar 10 pessoas, mano. Que já faleceu. Não mexendo na minha sogra, tá bom. Sai fora. Sai fora, Fernando. Vamos pra casa, que eu vou deixar os moleque lá. Você vai querer ir comigo lá? Você vai querer ir comigo lá, Gui? É longe? Pra academia? Pra academia. Vamos, mano, eu acho que eu vou até pra academia e depois eu vou levar o celular. Ah, não sei. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Então, vamos pra casa. Muito bom dia, rapaziada. Com o celular novo na mão, que é da minha avó. Velho, ontem eu não consegui levar o celular pra minha avó porque já tava muito tarde. Eu mandei mensagem pra ela, nem me respondeu. Então, velho, eu vou levar esse celular hoje pra ela. E, velho, eu tava pensando em fazer uma mega surpresa. Vamos ver se vocês me entendem. Olha isso. Não, 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 não fala isso. Você não sabe pra quem é. Ah, não, não. Então vamos pelo celular. Não, você não vai fazer uma trollagem. Não, abre. Não, é por aqui, ó. Meu Deus do céu. Tia, é novinho, mano. Ah, eu sou a minha avó. Tá bom, achei que você tava trollando. Não, não, não tô não. É de verdade, real. Tá bom. Ô, tá vendo? Nossa, eu dei um desse pra minha tia, sabia? Sério? Caramba. Não. Mas não, eu não tomei nada. Olha o sorrano da minha avó. Caramba. Não, amor. Mas não, isso aqui vindo de você, tipo assim, dá pra ver, mano. Você é sua avó como vocês é. Ela, ela, ela. Eu era assim que eu meia coroinha também, sabia? Sério? Sério, mano. Mas hoje ela não tá mais aqui. É, então, vou aproveitar minha avó. Vou aproveitar minha avó quanto... Cada minuto. Olha aqui que eu comprei minha avó. Cala a boca, é a minha avó, a minha avó, a minha avó, ela tem um canal no YouTube chamado Vovó Virtual, acredita? Ah, achei que era o telefone que passou lá. Ah, cala a boca, Thiago, você é muito bubinho, mano. Não tem o telefone que passou lá, vovó, não sei o quê? Nossa, qual que eu... Mano, eu vou quebrar esse laranhã. Ai, eu não toquei, então não toquei pra lá. O Thiago é muito bubinho. O Thiago é aquele estilo que... Não, ele não entende. Esse já tava assim na onde, eu falei não sei o quê, ele entendeu outra coisa, nada a ver, mano. Não, ele é aquele estilo surdo já. É, é o estilo surdo. Imagina o Thiago daqui 10 anos. Nossa Senhora. O Ré, o Ré. Olha, eu quero dizer que esse negócio tá maluco de vida na verdade não, Igor. Gui, você tava comigo ontem, não deu tempo de entregar pra minha avózinha, mas eu vou entregar hoje. Mas eu vou fazer uma surpresa, olha aqui o celular que eu comprei pra minha avó, Renane. Hã? Ela gosta de jogar, né? Joga, ela joga no computador, ela joga no notebook. Vamos ver, ela é vovó viciada. Ela é vovó virtual. Vovó virtual. É, virtual, viciada, viciada. Vovó no... Mobile. Free Fire. Free Fire. Ela gosta de chorar de amandia, louco. É, gosta de amandia. Sabe quando é de Natal pra minha avó? Te juro. Eu comprei aqueles moedinhas aí no jogo de fazendinha, mano. No Facebook pra ela. Ela amou. Ela não queria outra coisa. Ela não... Hã? Tá maluco, meu... Tá louco? Acabei de ver. Eu não vi isso, não. Achei que era uma trollagem. Não é. O Thiago quase derrubou no chão a capinha tudo. Ah! Oh! Oh! Você faz isso no meu vídeo? Eu também queria fazer no seu. Quase ou não, pai? Quase. O Thiago vai... Não, eu vou lá entregar pra minha avó. Oh! Sabe o que eu vou fazer? Vou anunciar, vou anunciar. Sabe o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou colocar num monte de caixa e vou colocar um celular mentiroso aqui dentro. Vou entregar pra ela. Aí vai falar que é trollagem. Na hora que ela vê que é trollagem, eu dou de verdade. Vai tacar pra sua de novo. É, vai tacar... Mano, você viu o vídeo, mano. Minha avó. Nossa, minha avó não era o chinelo, mano. Era muito legal, mano. Foi a avó, né? Foi a avó, mano? Foi a avó, mano. Fazia, viado, velho. Você lembra? Você não lembra, né? Você era muito pequeno, né? Ele vai falar, Joaneio, vem pra cá e tacava a sua avó. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Não, não vou zoar o jogo, não. Mas, bom, gente. Agora eu quero explicar como que vai funcionar as coisas. É o seguinte. O celular tá aqui. Eu vou entregar ele pra minha avó. Vou colocar em um monte de caixa. E vou fazer uma surpresa pra ela. Só que, ao mesmo tempo, vai ser uma trollagem, tá ligado? Eu quero ver a reação da minha avó a quando ganhar esse belíssimo celular. Mano, é um A11. É a nova geração do Samsung, tá ligado? Então, eu tô... Eu tô com a mão do PIC aqui, ô! Você tá me dando essa aqui, eu tô com a mão do PIC, eu tô com a mão do PIC, eu tô com a mão do PIC. Dizem esse negócio aqui, eu tô com o negócio de vídeo pra minha voz, PIC. Abaixa e falate esse negócio para o LENG, aí, ô! Vai de brinco, companheiro. Por isso que a gente quer reclama de barco. Vai de brinco, mano. Vamos com a grama, aí, ô! Vem aqui! Vem, então! Olha aí, ó, tu tá fazendo puxão aqui, ó. Olha aí, ó, barulho. Acabou com o bar aí, ó. Olha aí, ó. Acabou com o chão. Fala pra você, ô, Renan. O Thiago ali não tem o que... Vamos ver. O que é de uma tacada? Falta mais duas bolas. Não, duvido, duvido. Duvido, duvido. Duvido, duvido. Ah, você é muito ruim. Ah, você é muito ruim, Renan. Bom, voltando aqui ao assunto, a nossa programe de timididade. Que idade de outro. Bom, rapaziada, voltando aqui, ó. O Thiago! O Thiago! Eu tô gravando pra minha avó. Vamos lá. Bom mesmo. Voltando ao assunto, rapaziada, é o seguinte. O Renan não conseguiu ganhar ela nunca. Minha avó vai ganhar um celular novinho, foda. Eu vou fazer uma trollagem com ela. Então, se vocês querem esse vídeo, mano, deixe muito seu like, porque eu tô prestes a levar agora o celular pra minha avó. Eu vou até ligar pra minha mãe, mano. Vou falar, mãe, ele comprou o celular pra avó. Quer ver? Vou ligar agora. Ó, tô ligando. Aí, ó. Tô ligando aqui pra minha mãe. Ah, alô. Oi, mãe. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Mãe, sabe aquele celular que eu falei que era pra avó? Oi, idiota. Tô falando com a minha mãe. Você tá com respeito, não? Mas você não tá vendo? Que sujinho. Ah, eu vou arrebentar a sua cara. Sujinho. Zé. É, Janaína. Sabe? Ah, é. O Thiago é idiota. É porque eles gostavam do meu vídeo. Ô, mãe. Sabe aquele celular que eu falei no vídeo da avó que ia comprar pra ela? Sei, sei. Então, você largou pra ela? Eu comprei. Eu comprei o celular ontem à noite pra ela. E eu vou entregar hoje. Aham. Sério, mãe. É o celular novinho. É um vermelho, ó. Novinho da Samsung. Oi, idiota. Tô conversando. Mano, eu vou chutar o C, Thiago. É. Oi, Thiago. Para essa casa ficar de louco. Mãe, eu comprei o celular novinho com a avó. Legal, né? Eu vou fazer uma trollagem que eu vou colocar em um monte de caixa e vou levar ali. Eu vou deixar outro celular velho dentro. E quando ela pegar o celular, não vai ser o celular novo. Aí eu vou dar depois, entendeu? Entendi. Legal, né? Vou pegar uma caixa de ovo. É, eu vou jogar ovo nela. Ixi, Maria. Vai ser legal, hein? Legal, né, irmã? Oi? Eu acho que eu tô meio longe da câmera. Eu acho que o pessoal não tava ouvindo nós. Mas ela vai amar, filho. Vai, vai mesmo, né, mãe? A avó vai postar várias fotos no Instagram dela. Ixi, hein? A vovó viciada. A vovó viciada. A Renan chamou ela de vovó viciada em vez de vovó habitual. Não. Ela é viciada em gema de jogo. Mas então é isso, mãe. Eu vou finalizar esse vídeo aqui e já vou começar a preparar a trollagem para levar o celular para ela, tá bom? Beijo. Tchau. Não, não, não vou perguntar, não. Beijo. Tchau. Tchau, mãe. Tchau. Ih, ela ia falar alguma coisa e eu te liguei. Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo para quem eu quero muito ter gostado. Comprei um novo celular para minha avó agora, mano. E eu vou entregar para ela, tá ligado? Então é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.